Eu não tinha qualquer intenção de intervir, mas atendendo às intervenções quer do Sr. Deputado Rui Caetano, quer da Sra. Deputada Mafalda Gonçalves, não posso deixar de fazer. Aquilo que eles vieram defender, porque têm vergonha de estar a favor desta proposta, vêm logo aduzir uma argumentação enviesada e lateral em relação a esta matéria. E os Srs. Deputados, a Sra. e o Sr. Deputado, tiveram a oportunidade de defender aquilo que dizem que é o vosso modelo de educação. Um modelo de educação assente na gratuitidade universal. Mas, Sra. Deputada, isso é um erro abismal. A gratuidade universal, dar a quem não precisa, dar a quem não precisa, dar a quem não precisa, é uma vergonha. E, Sra. Deputada... Sras. e Srs. Deputados, muitas vezes contestam o Sr. Deputado de Carlos Rodrigues pelos à partes. Agora sou eu que peço que os à partes possam ser reduzidos para que o Sr. Deputado de Carlos Rodrigues, que é o PSD, possa falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada e Sr. Deputado, eu queria que ficasse uma pergunta no ar. A Sra. Deputada, que ganha 2 mil euros, como eu ganho 2 mil euros, como o deputado Rui Caetano ganha 2 mil euros, como qualquer um de nós aqui ganha 2 mil euros, eu pergunto se a Sra. Deputada acha justo que eu, deputado de Carlos Rodrigues, como outros deputados residentes do Conselho do Funchal, me tenha sido dado pela Câmara do Funchal a oportunidade de receber manuais gratuitos. acha justo que os recursos da Câmara Mundus Péu do Funchal sirvam para dar manuais a quem ganha 2 mil euros por moedas, deixando de ter recursos para dar àqueles que precisam. Sra. Deputada, isto não é justiça social. Isto só foi feito, Sra. Deputada, porque aquilo que o Sr. Presidente da Câmara do Funchal queria era comprar votos, comprar votos para as suas eleições. Aquilo que o Sr. Presidente da Câmara do Funchal queria era comprar votos para ganhar eleições. E comprar votos daqueles que podem e comprar votos daqueles que não podem. Não é justiça social, é mercantilismo político. Do mais rasca pode existir à face da terra, Sra. Deputada.